Essa viadinha ficou muito legal, né? E a gente chama o Gabriel Almeida, que amanheceu em Aruanã. E, Gabriel, você está se sentindo aí em Aruanã, né? Está dando para perceber. A temperatura por aí está subindo. Como é que está Aruanã? Como é que amanheceu a nossa Aruanã? Bom dia para você, Gabriel. Oi, bom dia para você, Cláudio. Bom dia também a você que está acompanhando aqui o Balanço Geral, a programação da Record TV. Olha, o tempo aqui, Cláudio, nesse momento, está fazendo um friozinho, se acredita? 19 graus na cidade de Aruanã. A gente percebeu que a temperatura fez foi cair de terça-feira para cá, quando a gente chegou. A gente percebeu ontem, nós percebemos ontem, que a temperatura estava aí na casa dos 22 graus. Na manhã desses últimos dias, mas hoje caiu para 19 graus. Ou seja, temperatura um pouco mais amena aqui na cidade de Aruanã. Mas lembrando que o sol, ele deve sair daqui a pouquinho. Por enquanto, nós não temos essa percepção do sol. E a gente sabe que, de agora em diante, o sol deve surgir e ser intenso aqui na cidade. O pessoal está aqui, olha, um pouco parado a cidade, justamente porque as pessoas que saem da praia, né? Os jovens, as famílias, elas vêm aqui para a praça principal, a Praça Couto Magalhães, aqui na cidade de Aruanã, para poder se divertir, para poder almoçar, para poder jantar. E aí, tudo isso se estende ao longo da madrugada. Então, por enquanto, a cidade está um pouco parada, mas esse movimento deve começar a surgir aí a partir das 8 horas da manhã. Ou seja, o pessoal está dormindo porque passou a madrugada acordado. Inclusive, a nossa equipe, viu, da Record TV, ficou acordada até de madrugada. Você tem que ver a cara do Adiel, cinegrafista, que está feliz demais. Você falou que eu estou aproveitando, você não imagina ele, viu, Cláudio? Mas vamos mostrar aqui um pouquinho da nossa Arena Record, exatamente onde deve começar a programação nesta sexta-feira. Vai ter muita coisa aqui para quem está em Aruanã, para você que está vindo para cá, vai aproveitar durante todo esse final de semana. A programação começa nesta sexta-feira, hoje, a partir das 8 horas da manhã. Vai ter gincana, vai ter aqui várias atividades, inclusive escola de teatro e futebol. Ou seja, tem muita programação para todo mundo que estiver passando por aqui. E a Arena Record fica aqui ao lado do palco principal. O palco principal está aqui na Praça Couto Magalhães e a Arena Record fica exatamente aqui, olha, do lado do palco principal, onde vai acontecer alguns shows a partir desta sexta-feira. Ou seja, o movimento aqui na praça deve aumentar ainda mais, viu, Cláudio? E agora eu quero mostrar para você que está em casa, onde está um dos maiores movimentos aqui na cidade de Aruanã. Inclusive, o pessoal está acordando nesse momento. A gente repara, não agora, porque a gente viu mais cedo, mas algumas embarcações já começam a chegar ali na Praia do Cavalo. São três praias, Cláudio. Praia do Cavalo 1, 2 e 3. A Praia do Cavalo 1 é onde se concentra o maior número de turistas. E o pessoal, inclusive, chega a dormir ali, passa a noite, inclusive leva tudo que um acampamento precisa. Eles levam freezer, eles levam gerador, levam carne, enfim, fogão, montam tudo ali naquela praia. E ali eles ficam por dias, semanas, e tem gente que chega a ficar até o mês todo aproveitando essa praia. O movimento por ali, como eu disse, já começou, mas no decorrer desta sexta-feira deve aumentar. A expectativa é que, a partir de hoje, cheguem ainda mais turistas. Ontem, inclusive, nós tivemos, Cláudio, um fluxo intenso de veículos aqui. O trânsito chegou a ficar parado por conta da grande quantidade de pessoas que chegavam aqui pela AGO 530. Mas é importante a gente destacar que a AGO 530 está passando por um processo de recapiamento. Operações tapa-buraco. Então, o pessoal está tendo que parar ali na estrada, justamente, naquele sistema siga-pare. Então, se você está vindo para a Aruanã, pegue a viagem mais cedo, justamente, para não perder ou se atrasar aqui no compromisso. Vamos voltar aqui para a Arena Record? Cláudio, aqui, amanhã, vai acontecer o balanço geral. O Oloares vai estar aqui, toda a equipe da Record TV. Então, toda uma preparação já está sendo feita durante toda essa semana, justamente, para receber a equipe da Record TV, o Oloares e, claro, você que acompanha e que está aqui em Aruanã ou que vai vir para poder participar. Vai acontecer aqui o balanço geral. Então, o pessoal pode vir para cá amanhã, sábado, a partir das 8 horas, para participar com a gente, para poder ganhar aqui prêmios, para poder se divertir. Vai ter muita, muita diversão, inclusive, vai ter gincana, ou seja, o pessoal não vai ficar sem o que fazer. Então, está feito esse convite para você que está em casa, aproveitar, vir para cá. Vai ter hoje programação durante todo o dia e amanhã tem balanço geral por aqui, viu, Cláudio? Inclusive, tem futebol e aí, se você estiver por aqui, a gente vai fazer o desafio com o pessoal, com você que está aí, hein, Cláudio? Cadê? Você não tem uma bola aí, não? Vai lá para a Arena, lá, dá pelo menos uma embaixadinha lá. Gabriel Almeida, nosso repórter chinelinho. Adiel, mostra o rapaz por inteiro aí, rapaz. Esses dias era a Nayara Moura que estava aqui com a chinelinha. Agora, olha lá, é o nosso repórter chinelinho, que coisa boa, rapaz. Olha, na descontração, um encravado, um dedão grande e tal. Valeu, Gabrielzinho. Você tinha que mostrar aqui, ó, Cláudio, Cláudio, você tinha que mostrar aqui, eram os pés do Adiel. Ele é tão chique, ele comprou aqui um sapato especial. Eu fico na chinelinha, mas ele tem aqui um sapato aquático aqui e ele é bom, você sabe por quê? Porque aí não entra areia, a areia é quente, então acaba queimando os pés e o chinelo, ele atrapalha a gente caminhar na areia. E o Adiel comprou esse sapatinho aqui de R$200, você acredita, Cláudio? Ah, mas tá muito fresquinho, Adiel, não pode pisar na areia, não, Adiel. Mas tá com dinheiro, R$200, hein, rapaz. Valeu, Gabriel, daqui a pouquinho você volta, garotão. Nosso repórter chinelinho lá de Aruanã. E esse foi o nosso momento recorde no Araguaia. E esse foi o nosso momento recorde no Araguaia.